O crime aconteceu no dia 13 de agosto de 2016, ali no parque de exposições durante a festa da Expoeste. O acusado Fabrício Gomes tentou contra a vida de Vlader. Após desferir vários golpes de faca contra Vlader, Fabrício foi até o veículo e pegou uma arma e voltou e efetuou vários disparos contra a vítima. Não satisfeito, Fabrício Gomes, o acusado, tentou também contra a vida do irmão de Vlader, Ronaldo, Viverto. Diante disso, o acusado foi julgado aqui no Tribunal do Júri em Pontes de Lacerda e condenado a 12 anos pelo crime de homicídio e a 2 anos pelo crime de tentativa de homicídio contra o irmão da vítima. A nossa equipe conversou com o promotor de justiça, Dr. Fábio São Miranda, que falou sobre o julgamento e também o que levou a condenação do acusado. Inclusive, Fabrício, o acusado e agora réu condenado, já respondia a outro processo por homicídio e já cumpria a pena por esse crime. Mas algumas vidas que se vão aí em Pontes de Lacerda. Isso ocorreu em 2016, numa festa, já havia aí um desentendimento entre vítima e autor, o executor, por conta aí de armas ilícitas que foram comercializadas entre eles. O que ocorreu foi que nessa festa o autor teria aí dado algumas facadas no Vlader, que seria vítima, e também no seu irmão, Viverto, tentando contra a vida dos dois. Não conseguindo naquele momento, o Vlader foi carregado aí para fora da Expoeste. O Fabrício, que é o réu, teria, na hora que saiu, visto ele, foi até o seu carro, buscou uma arma de fogo, que seria uma 9mm, e aí teria executado aí com vários tiros que culminou na morte do Vlader. Ou seja, não satisfeito com a tentativa, ele foi e finalizou aí. Perfeito, a investigação chegou nesse sentido, foi isso que as provas dos autos demonstram, e foi o que foi sustentado pelo Ministério Público, convicto das provas, convicto do que foi provado, e postulou ao Conselho de Sentenças aos jurados para que eles condenassem o réu nesses dois crimes. Agora, o Fabrício, ele já tinha outras acusações em relação também ao homicídio, doutor? Perfeito, ele responde o outro crime, inclusive está preso preventivamente por esse outro crime, outro homicídio na companhia de Lázaro, que é um conhecido aí da área policial e de Pontos da Cerda, que inclusive foi preso agora na Bolívia, e já estamos postulando aí a extradição dele para o Brasil para que ele possa responder também por esse crime. A partir de agora ele fica preso e vai cumprir a pena aí. Quantos anos que ele foi condenado? Ele foi condenado, na verdade existiu três crimes de início, que seria o homicídio do Vlad, em que ele finalizou com os tiros, a tentativa de homicídio contra o irmão Viverto, e mais uma contra o Luiz. Em plenário, o Ministério Público postulou a absolvição dele contra essa vítima, Luiz, porque não ficou demonstrado que as facadas foram dadas por ele. Houve uma dúvida nesse sentido. Contra os outros dois, ficou demonstrado cabelmente, insofismavelmente, o Ministério Público postulou a condenação dele no homicídio qualificado, por motivo torpe, por recurso que dificultou a defesa da vítima e pela tentativa de homicídio simples, sendo condenado aí no primeiro crime por 12 anos e mais no segundo crime por dois anos. Então, totalizando de 14 anos. Há recurso ainda, pode a defesa recorrer, acredito que recorrerá, mas acreditamos que não terá êxito e será mantido a condenação do Conselho de Sentença, que é soberano.